O duca, quem tá do seu lado, olha bem nos olhos dela E fala, Deus vai te exaltar no meio da tua família Ele não abaixou o que ele fala Olha pra quem tá atrás e fala a mesma coisa Quem tá da direita, quem tá esquerda Olha pra quem tá lá atrás, olha pra quem tá aí Deus vai te exaltar, Deus vai te exaltar, Deus vai te exaltar Ele não abaixou o que ele faz Ele não abaixou o que ele faz Aleluia Olha pra cá A fase da exaltação já começa Com a surpresa boa pra mim e pra você Olha pra cá Dentro da visão Ele tinha dormido como escravo Deus, lá no céu, falou assim Eu sou o único que faço homem Dormir como escravo E acordar como rei Aleluia Você hoje pode estar dormindo Como lá do teu serviço, como empregador de qualquer Amanhã tu acorda E tu já é chefe da sessão Porque teu filho tem como te exaltar Eu vi essas ganhensas no deserto Lá no deserto Quando eu servi o exército uma vez Eu não sabia da minha promoção Fiquei seis anos no exército Três como cabos e eu como soldado Mas a minha promoção foi uma coisa tão assim atribulada Que eu já não acreditava que eu ia ser cabo Eu tinha um dedimento E no exército pra ser promovido Você tem que estar com a ficha limpa A minha ficha foi parar No gabinete do S1 Do S2 Do subcomandante Do comandante do quartel Minha ficha tava rodando o batalhão Aí três foram já promovidos Já tava na escala pra ser promovido No dia X Soltava um Estava entre eu E um outro soldado Que não tinha punição nenhuma Estou falando disso Porque Deus tem a maneira de exaltar Aí eu Logo O que que eu fiz? Falei assim Eu não tenho chance nenhuma Eu não tenho uma punição Aquele soldado lá Não tem nenhuma Os capitães Tudo a favor do soldado Não Porque tinha que assinar lá Quem você quer que seja promovido Luz Ou fio Não sei o nome dele Não sei se era fio Não lembro o nome dele Aí todo mundo lá Capitão Dedente Nas outras companhias Tudo lá Marcando Não Queremos que promova Fio Eu não recebi um voto Eu dormi naquela noite Porque no dia seguinte É que iria sair a promoção Desse que tava faltando Ou a minha Ou do fio Aleluia Aí eu dormi Dormi com um soldado Quando eu acordo A primeira coisa da exaltação Da vida Na tua vida É uma surpresa boa Capitão chegou Lá na frente Com sorriso até aqui Capitão da companhia Me aproximando de mim Com sorriso Eu bati continência pra ele Eu tô de respeito Quando eu ia bater Continência pra outro cabo Ele falou assim Você não precisa bater Continência Você marcha com um cabo Eu sei Eu sei Eu falei Quem é isso Capitão? O soldado Você não é soldado Você dormiu com um soldado Tá acordando como um cabo Aleluia Quem pode dar glória Quem pode dar glória Não pode dar glória Não pode dar glória Parece que a igreja hoje Não quer glorificar Eu tô sentindo a unção Cair aqui nesse tempo Tendo e diz Deus quer te ajudar Aleluia Aleluia Na felicidade José dormiu como escravo Quando ele acorda A primeira notícia De surpresa boa O rei te chama O rei te chama O rei tá te chamando Meu irmão O rei tá te chamando Meu irmão Aleluia Foi vendido com 17 anos Com 33 Foi quando Deus O rei te chama Quantos anos Deus ensinou Meu Deus Aleluia Três anos Deus assim Quieto E José passando E José confiando E José desacelerando E José não murmurando E José andará Andará Vamos com o povo Na posição Que Deus mandou Aleluia Difícil é ficar na posição Deus sabe Difícil é na hora da luta Permanecer na posição O que me chamou a atenção De Ana Foi que venina Todo dia Vinha E braço E vai Perdiu mesmo O que faz a mulher crescer Ela permanecer na posição Fui no Jacarezinho Orar pra uma mulher Ela falou Não aguento mais 25 anos Esse homem comigo E eu sei que ele tem outra mulher Lá no norte Agora Ele manda a mulher Ligá-la no norte Bota um telefone Pra falar com os netos Já está Eu não estou aumentando mais Eu venho pra dentro da facela Você sabe por que Que até hoje O diabo te respeita O diabo não vem Que te afronta As pessoas Não conseguem Te tirar da presença de Deus Porque nesses anos 25 anos Você permaneceu Na posição Que Deus te colocou Aleluia 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 Deus falou Vou te exaltar Vou te exaltar Vou te exaltar Vou te exaltar José permaneceu na posição Ele dormiu Como escavo Mas naquele dia Ele não sabia Que Deus lá no céu Falou assim De escavo Eu vou fazer ele ser O segundo homem Do Egito Deus tem a maneira De exaltar E eu vou usar os meios Que muitos homens Não sabem usar Que eles não podem usar Então deixa eu me barbear Colocar uma roupa bem assim Diferente Limpinha Que eu gostar Na presença do rei Não pode ir de qualquer maneira Quem vai na presença Da Dilma Você serve de qualquer maneira Ainda que a gente Bata na porta de alguém Aí meu filho Me empresta Mas a gente vai se virar Colocar uma roupa digna De uma presidente da república Que quer receber Amém Aleluia Aleluia Dá uma passadinha aqui Naquele caiaquizinho Que você tem Couros Eu vou aluno Aquele perfume francês Chamado couro Isso aí Isso aí Por aí Deixa eu só Vou dar uma coisinha Para a Dilma Vê que o meu Deus Ele é Que ela Vem o modelo Chega lá Faz a exaltação Começa Começa emprestando Começa tarde Estrela Quem quer Quem quer Devonta 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 Glória a Deus Aleluia Aí foi José lá Na presença do rei Assim, assim, assim Ninguém conseguiu Sonho Não sei o que Para quem agora Todos os irmãos sabem Disse nisso Olha A partir de hoje Antigamente era o anel Que mandava a merda Pega aqui uma roupa Olha só Olha para cá Você tem que participar Dessa fase da exaltação É a última É a melhor que tem Aleluia Pega essa roupa Pega essa roupa aí Que você coloca Naqueles dias De festa De comemoração Que as pessoas Vêm se apresentar Até a mim E tem que colocar Essa roupa de gala Para que essa roupa de gala Entrega lá Os aposentos de José Pega esse anel Que só o rei pode usar Aqui Andará Vai lá Os aposentos de José E coloca lá No dedinho de José Aleluia Pega uma mesa A mesa vem daqui Até lá A mesa 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 Deus O salmista Falou Prepara-se uma mesa Perante os meus inimigos Deus está preparando uma mesa Para tu sentar Comer Para tu ter a tua vitória Para você se exaltar Deus vai preparar Teus inimigos Você que vem de perto A tua vitória E você vai contar A tua vitória Deus abençoe para quem tem glória Agora Chica de pé Dá a mão quem está do teu lado Deus vai te exaltar Mas tem agora Deus está me revelando aqui Que tem gente aqui Que precisa de exaltação Está sendo muito legal Ela abaixou Ele é fácil Deus poderoso Amara Abaçada Para a mão da velha Que o peça Eu sinto em ti Senhor Eita Jesus maravilhoso Deus vai te exaltar Deus vai fazer algo grande Vem aqui essa irmã Vem aqui irmã Vem cá rapidinho Glória a Deus Aleluia Vem aqui você de verde Aqui rápido Eu quero orar Vem aqui você Vem aqui Vem cá rápido Por favor Ele é mantu Maná Passaram Calamá Deus está te exaltando Deus colocou O único que pode fazer A pessoa Deitar Dormir Como escravo E acordar Como o rei Que se chama Jesus Cristo Ele está aqui nessa noite Para te dar exaltação Ele está aqui nessa noite Para te levantar Ele está aqui Começa a glorificar Eu não quero ver você parado Seus lábios agora Vai começar da glória E aleluia E aleluia E quando você é da glória E aleluia Deus vai começar aqui a arrancar Todo impedimento Jogar por terra Toda barreira Deus está aí lá na tua casa Espadando todo lado Todo parque do diabo Deus está jogando por terra Toda maldição Todo encantamento E está escrito E está escrito lá Em Zaria 17 17 17 17 Nenhuma ferramenta preparada Contra mim Contra você Não espera nada E quando você não pega em frente Com a cubaria Não pega em frente Com a cubaria Não pega em frente Deus está aqui renovando Nessa noite Quem está sendo renovado Começa a glorificar Começa a exaltar Eu não estou ouvindo Eu não estou ouvindo Cadê o glória da igreja Cadê a alegria da igreja Deus vai te exaltar Minha irmã Deus vai te exaltar Minha irmã Deus vai te exaltar Tu não vai ter essa maneira não José foi humilhado O céu vai te exaltar Passou pelas partes da exaltação Mas coming pegou na última face Deus colocou o amejo o banquete, eles iriam ver se amarram e poder contemplar e ver o que que Deus fez na vida dele